Você é o fundador do pilorda, do time? Sempre fui, fui. Como é que foi a fundação desse time? Como é que foi a ideia? A ideia foi de um amigo nosso chamado Jaya, que fundou que a pilorda é... em vez de uma carne seca com farol que a gente comia. Aí fez esse time chamado pilorda. Aí há quantos anos foi isso? Ah meu amor, mais de 15 anos. E desde isso sempre, todo ano tem jogo? Todo ano, solteiro e casado. Fora os jogos que tem fora de época. Pilorda sempre foi pilorda. Pilorda virou um time, um clube ou o que? Um time de pelada, é. Pelada, time de pelada. E o que significa pilorda para vocês? Pilorda foi uma comida típica de buzo. Que na nossa época não tinha feijão nem arroz. A mãe da gente fazia uma farinha molhada com carne seca frita. Chamava pilorda. Era carne e podia ser peixe também? É, podia ser.